O que você pensa a esse respeito? É muita discussão aqui. A gente teve aqui, inclusive ouvindo no Pânico, o pessoal da equipe do Paulo Guedes falando a respeito. Um lado busca dizer que, bom, a necessidade todo mundo sabe que existe na reforma. Mas um lado procura dizer que ela vai ser boa, vai ser com ânimo. E o outro lado fala, olha, os poderosos vão continuar mantendo os privilégios. Como é que você pensa a respeito disso? É mentira que haverá manutenção de privilégios. É óbvio que a oposição vai trabalhar sempre em cima daquelas três táticas. Obstrução, diversionismo e desinformação. Então, obstrução são aquelas manobras regimentais para travar o processo de aprovação, dificultar o diversionismo, a criação de factoides e desvio de foco para essa questão que é fundamental para o sucesso do Brasil e por consequência do governo e daí essa noção de quanto pior melhor desses setores da oposição. Mas, principalmente, a estratégia da desinformação espalhando fake news e meias verdades. Por que isso? A esquerda é historicamente ligada tanto ao sindicalismo quanto às corporações do serviço público, que são os maiores salários e aposentadorias do Brasil. Esses, sim, são os grandes prejudicados. Por que? Porque, hoje em dia, não existe idade mínima e a alíquota de contribuição não é progressiva, ela é de 11%. Só para você ter uma ideia, imagina, o cara que sai de 11%, hoje em dia, na faixa salarial, que vai de R$ 20 mil para cima, a alíquota progressiva começa em 14,68, podendo ir até 22%. E essa é aquela reforma que vai igualar todo mundo, fim do período de transição, vai igualar todo mundo na mesma regra. Então, isso vai valer para o taxista, vai valer para o político. Todo mundo vai ter o teto e quem quiser mais vai para uma previdência complementar ou até busca um sistema de capitalização. Agora, o mais importante, o grosso da população e a população mais pobre, que está no regime geral da previdência social, então, são os contribuintes de INSS, 54% deles recebem até um salário mínimo, 26% até dois salários mínimos. Então, você tem 80% dos aposentados recebendo menos do que R$ 2 mil por mês. A alíquota, nesse caso, desse contribuinte, ela sai, a alíquota efetiva, ela sai de 8% para 7,5%. Portanto, ela cai. O que muda? Hoje em dia, você pode se aposentar por idade, 60 ou 65 anos, mulher e homem, ou por tempo de contribuição, 30 anos para mulher, 35 para homem. A nova previdência, ela não vai usar o ou, ela vai usar o e. Então, ela vai fazer assim, você tem que ter idade mínima de 62 para mulher e 65 para homem e 20 anos de contribuição. Isso para aferir 60% do benefício. E para estimular que as pessoas contribuam, estejam no mercado formal por mais tempo, o benefício integral, ele vem após 40 anos de contribuição. Então, uma pessoa que começa a contribuir com 25, aos 65, ela já pode gozar de todo o benefício, lembrando que menos de 2% da população se aposenta pelo teto do INSS. Agora, o que acontece com a população mais pobre? E aí, a gente já não está nem falando de previdência, a gente está falando de assistência social, que é o tal do benefício de prestação continuada, o tal do BPC. Pessoas em situação de miserabilidade, portanto, renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, 250 reais, e patrimônio inferior a 98 mil reais. Hoje em dia, com 65 anos, a pessoa já tem direito a um salário mínimo. Qual que é o problema disso? Isso é exatamente a regra que vale, ou que vai valer, para mais de 50% dos trabalhadores. Então, olha que injustiça. O cara que contribuiu a vida inteira ganhar a mesma coisa, certo? Que a pessoa que não contribuiu. Lógico que a gente tem que assistir a essas pessoas. Então, o que o governo fez? Como pobreza é um assunto de urgência, imediato, ele antecipa de 65 anos para 60, só que o benefício é de 400 reais. E ele vale até 70 anos. A partir dos 70 anos, aí sim, entra o salário mínimo. Só que é possível acumular benefícios. Então, se você tem uma família paupérrima, tanto o pai quanto a mãe podem oferir esse benefício. Isso também não impede que a pessoa receba a Bolsa Família, não impede que a pessoa receba outras formas de pensão, como pensão por invalidez. Então, a pessoa não fica desassistida. E, no caso da população rural, o que a reforma faz? Ela extingue a chancela dos sindicatos para comprovar o status de trabalhador rural. Antes, os sindicatos cobravam por isso, agora não vai ter mais isso. E o contribuinte rural tem, inclusive, a possibilidade de contribuição por safra. Se ele não consegue contribuir, Edgar, ou se ele não contribui, aí ele sai do modelo previdenciário e volta para o benefício de prestação continuada. Mas o importante da gente saber é que ninguém vai ser deixado para trás. E, no geral, quem mais vai sentir o baque são as elites do funcionalismo público com as suas grandes aposentadorias, grandes e precoces aposentadorias.